Gente, agora vamos falar de uma coisa importante, que são as ferramentas. Eu recomendo a vocês a não comprar as ferramentas. Aí vocês vão dizer assim para mim, puxa Iuto, mas eu já comprei. Tá bom, comprou, tá comprado, não tem o menor problema, pode usar. Por que eu recomendo que cada um faça a sua ferramenta? Todo e qualquer ritual precisa ter a força de vontade da gente. Utilizando a nossa vontade, o nosso querer fazer as coisas acontecerem. Então não adianta você fazer um ritual se você não está afim de fazer, fazer por obrigação. Você tem que fazer o ritual e querer muito. A primeira ferramenta que vocês vão ter que usar chama-se baqueta. O que é a baqueta? A baqueta é a ferramenta que nós utilizamos para brandir, para mostrar, para sacudir. Só que ela não pode ser igual a varinha. A baqueta tem que ter mais ou menos a grossura de um cabo de vassoura. Ela não pode ser uma coisinha muito simples, não. Não muito comprida, de 30 a 40 centímetros, tá bom, tá. Nada muito complicado, não. A gente vai precisar também fazer no local da evocação um círculo no chão. Esse círculo é o círculo de proteção de dentro do qual o adepto jamais deverá sair. No círculo onde vai ficar o adepto protegido de qualquer influência externa. Então, por favor, não me saiam do círculo. Quando vocês forem fazer a evocação, se saírem do círculo, vai ser um problema. Vocês vão estar completamente à mercê do daimon que vocês evocaram. O triângulo é o local destinado à manifestação do espírito. Então, vocês têm que desenhar o círculo. O círculo deve ter mais ou menos uns 3 metros de diâmetro, dependendo do lugar que vocês vão usar. Na frente, vocês vão desenhar o triângulo da manifestação com a base voltada para o círculo e distante do círculo, mais ou menos uns 20, 30 centímetros. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto